Esta é a geração de João Batista, que clama para que o povo se arrependa. Geração disposta a morrer por Jesus, pois na verdade já morreram há muito tempo com ele na cruz. Geração que não tem a sua vida por preciosa, mas o evangelho por precioso. Que sente o luto por jovens perdidos na cocaína, no álcool, nas esquinas de prostituição e nos programas que compram a escravidão de seus corpos. Geração que clama contra o adultério e o divórcio. Que levanta a bandeira da santidade de maneira insana e desesperada. Que gasta sua juventude pelas estradas do Brasil e do mundo até a cidade mais distante para ganhar os que estão perdidos em suas dores e lástimas interiores, no abandono de seus sentimentos suicidas. Geração que nada tem, mas tem tudo. Esta é a minha geração. O Espírito Santo de Deus, nessa noite nós declaramos esse lugar é Teu. Pai, alcança os lares nessa hora. Libera os Teus anjos ministradores. Aonde essa voz estiver chegando, aonde essa música chegar, declaramos cura divina, declaramos salvação. Oh, cura de Deus. Lares refeitos, casamentos transformados em nome de Jesus. Jesus, queremos almas, Senhor. Essa é a chamada dos últimos dias, uma das últimas trompetas. Clama, Senhor, e o Teu povo virá. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Hey! Foi o clamor de uma mulher. O seu nome era Raquel, tinha tudo e qualquer pessoa até, mas lhe faltava um algo mais. E adorando a Ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. E assim também em nós, a unção foi desatada. Ponte viva de milagres e sinais. Há famílias restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Foi o clamor de Abraão. Tu vieste o seu irmão e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo o seu chamado e obedecendo a sua voz. E assim também em nós, a unção foi desatada. E assim também em nós, a unção foi desatada. Ponte viva de milagres e sinais. A família restauradas, muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. São mais pessoas que ainda regras. Mas dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos e não morro. Foi o clamor de uma mulher O seu nome era ferrado Tinha tudo o que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava com algo mais E adorando a Tiago, Deus Foi ouvida a ilusão que aconteceu E assim também em nós A unção foi desagrada Onde viam de pular e ensinai As famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Vamos lá! Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Foi o clamor de Emerson Tu vieste ao seu encontro E lhe deste uma promessa O coração é o clamor Que há em nós Recebendo o seu chaná E obedecendo a sua voz E assim também em nós E assim também em nós A unção foi desagrada Ponte viva de milagres E sinais A família é restaurada Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Se não morro Só você Dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho de Deus Esse é o clamor da igreja no Brasil Dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho se não for Clama a igreja, almas e almas, queremos almas Dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho Salva minha geração, oh Deus Os jovens, os velhos, crianças Salva, Senhor, nessa noite, salva, salva, salva Aleluia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem, ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da dor Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o peso da glória aqui Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus E essa nuvem é fresca sobre nós É uma nuvem que nos cura É a chequenade de Deus Que nos transforma e que nos visita Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Yeshua, Amaxia, Jesus o Senhor Aleluia! É pra Ti, Senhor Eu Te amo, Senhor Eu Te amo, Senhor Amo, Senhor Meu Salvador Anelo Teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper Na carreira do mundo Voar como o Pai Nas asas da fé e quer Nas asas da fé e ser Vem junto a Deus Amo, Senhor Amo, Senhor Mais uma vez Amo, Senhor Amo, Senhor Meu Salvador Amo, Senhor 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 Busca a sua face Eu quero sim, eu quero muito Viver para Ti Pensar só em Ti E mover as barreiras do mundo aqui Voar como vai Nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Eu Te amo, meu Senhor Com toda a minha força Eu quero sempre mais Viver para Ti Pensar só em Ti E mover as barreiras do mundo aqui Pensar só em Ti 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 Amo, Senhor Eu te amo, meu Senhor Quero sempre mais Aleluia, Senhor Obrigada, Jesus Olha pra cá um minuto Sabe a história daquela mulher Que tinha um vaso Um vaso Cheio de óleo puro E era tudo o que ela tinha Aquela mulher Não era ninguém Importante na sociedade E invadiu Uma reunião, um jantar Muito importante Aquela mulher não teve medo de ser rejeitada Ser discriminada Ela queria adorar o Senhor Ela atravessou os preconceitos A sua vergonha Os seus pecados E foi até o mestre Quebrou o seu vaso E demonstrou o seu amor E arrependimento a ele A nossa igreja desses dias Precisa quebrar o vaso E derramar o puro nardo Pra que Deus possa sentir o perfume de arrependimento Que sai dos nossos corações Oh Senhor Oh Senhor, como aquela mulher Eu atravesso as multidões Os pensamentos Pra chegar aos Teus pés Estou aqui Com puro nardo Teus pés Eu largo Com minhas lágrimas Estou aqui Apaixonado E admirando O Teu amor O meu querido Vem saltando pelos montes Formoso Amável Rei Esse perfume Só me lembra Quem Tu és Meu lírio Com delírio Em mim A minha rosa De saromo Desejado De todas As nações O desejado De minha alma Sou como um guento Sou como um guento Derramado Adorador Com puro nardo Cantigo por ninguém Aos Teus desejos Só sei dizer Que Tu és meu Todo meu Todo meu Todo meu Adorador E admirando E admirando O Teu Amor O meu querido Vem O meu querido Vem saltando Pelos montes Formoso Amável Rei Esse perfume Só me lembra Quem Tu és Meu lírio Bom Delirio Em mim A minha rosa De sarom O desejado De todas As nações O desejado De minha alma Sou como um guento Do meu Todo meu Todo meu Não sei dizer Que Tu és meu Todo meu Todo meu Eu sou como um guento Derramado Adorador Adorador Confusunado Cativo por inteiro, Senhor Cativo por inteiro Ao Seu deserto Só sei dizer Que Tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que Tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que Tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que Tu és meu Todo meu Estou aqui Com puro Nardo Teus pés Eu lavo Com minhas Lágrimas Oh, Senhor Recebe, Senhor Nossas lágrimas Nossas lágrimas De arrependimento Pelo nosso país Recebe, Senhor Nossas lágrimas Nossas lágrimas Pela nossa geração Pela nossa geração Por aqueles que Te deixaram Por aqueles que Te abandonaram Recebe, Senhor As nossas lágrimas Oh, Jesus Senhor Senhor, nós nos arrependemos Pai Do quanto Ferimos o Teu coração Nós nos arrependemos Senhor Pelos jovens Que têm gastado Suas vidas Por aí E Te pedimos A pressa de Senhor A salvá-los A pressa de Senhor A fazê-los felizes Porque nós assim pedimos E selamos Em nome de Jesus Senhor, Tu sabe que isso é verdade E eu quero cantar mais uma vez A Deus olhando nos Teus olhos Eu quero Te dizer isso Mais uma vez Como confissão De amor de verdade Se for preciso Eu sempre abro Amém, Jesus Eu abro mão Dos meus sonhos Eu abro mão Da minha vida Vou me gastar por inteiro Realizar Teus desejos Eu não quero nada Em troca Me deixe ficar aos Teus pés Cercado por muitos Amado por poucos É assim que me sinto Me deixe ficar aqui Pois sei que Deus está Sempre a me proteger Sempre a me proteger Senhor, o Cordeiro de Deus Senhor, o Cordeiro de Deus Senhor, nós queremos declarar isso Nessa noite Queremos o que o Senhor quer Queremos sim, Senhor Eu não quero nada Eu não quero nada Em troca Me deixe ficar aos Teus pés Cercado por muitos Amado por poucos É assim que me sinto É assim que me sinto Ao amanhecer Eu sei que nada Vai me afastar de Ti Cordeiro e o Leão Meu tudo Meu amor Pois sei que Deus está Sempre a me proteger Meu choro cessará Meu choro cessará Ao amanhecer Eu sei que nada Vai me afastar de Ti Cordeiro e o Leão Meu tudo Meu amor Sabe, não dá pra compreender muito O que é uma vida inteira pra Deus Mas dá pra viver Sabe, a gente nunca sabe O que vem pela frente Mas uma certeza que a gente tem Que é a salvação em Cristo Jesus Nos faz prosseguir Uma das coisas mais difíceis De se entender no Evangelho Que só pelo Espírito Santo de Deus A gente consegue entender e confessar É a morte de Jesus na cruz por nós Porque no mundo nós não temos amor Que se compare ao amor de Deus Então nós não temos como entender Como um Deus tão maravilhoso Deu o seu único filho pra morrer numa cruz Eu não daria o meu filho pra morrer numa cruz Por ninguém Sabe Isso não entra na cabeça das pessoas Muitas vezes Mas aí vem o Espírito Santo Com todo carinho E nos revela Jesus E nos abre o peito E nos coloca Jesus lá dentro E aí a certeza De que Jesus é Deus O Filho de Deus Que morreu por nós E que levou de nós Todos os nossos pecados E as nossas enfermidades E as nossas enfermidades Essa certeza vem batendo tão forte Que não tem como adorar aquele Que subiu Aquele que morreu Que ressuscitou Que subiu ao céu Que está sentado à direita do Pai O mesmo que subiu Foi aquele que desceu Foi ao inferno Levou o cativo O cativeiro Tomou as chaves Na mão do diabo Oh meu querido Esse é Jesus Meu querido As chaves do inferno As chaves da morte Ele levou Estão nas mãos dele Nesses dias Nós somos chamados Para alertar Essa geração De que Jesus vai voltar Está muito perto Deus tem pressa Em usar a tua vida Não dá mais tempo De brincar E eu quero ministrar Essa canção Que diz o que levaria um pai A entregar e dar a vida Do seu próprio filho Só pelo Espírito Santo Que a gente entende Aleluia Que levaria um pai A entregar e dar a vida Do seu próprio filho O que levaria um filho A obedecer seu pai Se entregando à morte Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Se doou Da cruz não fugiu Ele me amou De tal maneira Que escolheu os cravos A mão que segurou O martelo Era a mão de Deus Escravos que feriram Seu corpo Seu corpo Eram meus incêndios Pertenciam a você Pertenciam a mim Mas ele levou no meu lugar A cruz A dor e o escravo Ele é santo O que levaria um pai A entregar e dar a vida Do seu próprio filho O que levaria um filho O que levaria um filho O que levaria um filho A mão que segurou O martelo Era a mão de Deus Escravos que feriram Seu corpo Eram meus e seus A mão que segurou O martelo Era a mão de Deus Escravos que feriram Se feriram Me procurar O que segurou Obrigada, Senhor Porque aquele era o meu lugar Eu merecia aquele lugar Mas o Senhor Foi no meu lugar E me salvou Obrigada, Senhor A mão que segurou O martelo Era a mão de Deus Os escravos que feriram Se feriram Furaram Era o Deus O Senhor A mão que segurou O martelo Era a mão de Deus Os escravos que feriram Seu corpo Era o Deus E seu Eram meus e seus Seu lado furado Devia ter sido meu Todos os meus pecados Minhas enfermidades Foram levadas Oh Naquela cruz Naquela cruz Meu Jesus Se fez maldição por mim Foi levado Foi levado Foi levado Foi levado Aquela cruz Sem pecados Santo Foi levado Santo Inocente Santo Foi levado Foi levado Foi cravado Foi ferido Foi moído Mas ressuscitou Pelas nossas transgressões Ele foi Foi moído Por nós Mas ressuscitou Ao terceiro dia Ele foi levado E ele é santo Entrolisado Senhor dos senhores Está sentado Sobre o trono de glória Em sua coxa Sua coxa está escrito Rei dos reis Oh Senhor dos senhores Ele vem E ele vem E ele vem Montado em seu cavalo Ele vem E ele vem Resgatar a sua igreja Seus cabelos são brancos E os seus olhos São como chamas De fogo consumidor Que consome o pecado A culpa Que traz justiça Ele vem Ele vai abrir o selo Ele vai abrir o livro Porque é digno E vai julgar Oh Ele vai abrir o livro da vida Oh Ele é digno de abrir o livro Levante suas mãos Santo Você pode cantar isso a ele O único que é digno Aquele que tudo que foi criado Sem ele não foi criado Só por ele se fez Santo Só por ele se formou Santo Santo Rega suas mãos Mais forte Clame Santo 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 Os querubins cantam Santo Os serafins se escondem da sua face Pois ele é santo E há glória em sua face Santo Os seus pés estão sobre nós Seus pés estão sobre nós Seus pés estão sobre nós E nós clamamos Entre o pórtico e o altar Clamamos o santo O seu nome está sobre todos O seu nome exaltado Oh está mais alto que os homens Mais alto que o céu Que o universo E o que entendemos Está mais alto Está mais alto Está mais alto Está mais alto O seu nome é santo O seu nome é santo Oh Santo Santo Que venceu Levantai-vos, oh portas As vossas cabeças Levantai-vos para que entre O rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte Poderoso Nas batalhas Aquele que venceu Oh Aquele que tem um manto de sangue Ele é o rei da glória Rei 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 da glória Senhor, como um exército Nós nos organizamos Nesta noite E vamos em direção A nossa vitória Por que clamas a mim? Moisés Diga ao povo de Israel Que marchem Levanta a vara Estenda tua mão E toca no mar E o milagre verás O mar se abriu O povo passou Mas a faraó Mas a faraó O Senhor não poupou Pois és Pôde ver A glória de Deus E compreendeu A voz do grande Eu sou Cantarei ao Senhor Minha força é o Senhor Derrotou Afogou O império do mal Cantarei ao Senhor Dançarei ao Senhor Que sobrou O inimigo caiu 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 Marcha igreja Com autoridade Essa noite Essa noite Que as cadeias Serão quebradas Que pessoas Serão libertas Em nome de Jesus Vamos seguir Vamos à frente Por que clamas a mim? Moisés Diga ao povo de Israel Que marchem Levanta a vara Estenda tua mão E toque no mar E um milagre O milagre verás O mar se abriu O povo passou Mas a faraó O Senhor não poupou Moisés pôde ver A glória de Deus A glória de Deus E compreendeu a voz do grande eu sou Cantarei ao Senhor Cantarei ao Senhor Cantarei ao Senhor Dançarei ao Senhor Que sobrou Que sobrou o inimigo Caiu Bem forte Caiu 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 E sobrou o inimigo Caiu Na tua vida ele caiu Caiu No teu casamento ele caiu 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 E sobrou o inimigo Caiu 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 E sobrou o inimigo E sobrou o inimigo E sobrou o inimigo E sobrou o inimigo Caiu Oh Deus Senhor Nós tomamos posse agora De toda a nossa armadura para a guerra Oh Colocamos o nosso capacete Do capacete aos pés Tomamos posse de toda a armadura Porque guerra é guerra Estamos prontos para a batalha Forjados para a batalha Oh Oh Senhor Adeste as nossas mãos Oh Com o escudo a pé Nós nos protegemos E com a espada da justiça Senhor A tua palavra Vamos a frente Fomos chamados para a batalha nessa noite E eu sei Que em casa Existem famílias esperando por esse momento O momento do inimigo cair O momento dele se render Oh meu querido Eu quero ver vocês aqui nesse lugar A queda dos inimigos da tua alma Fortalezas na mente Espíritos contrários Oh agora Todo espírito que fala ao ouvido Todo espírito de incredulidade Nós derrubamos por terra Que é o teu lugar Te esmagamos Em nome do Senhor Jesus Ei Ei Tchau 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 Nem há pastores, mas assim diz o Senhor Amém! 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 Continuando! Vamos ordenar agora, os anjos do Senhor Que cada vez que tiverem esse comando Sejam liberados para curar, amém? Amém! Eu não sei se você está assistindo esse DVD em casa ou no hospital Seja onde for Nessa hora, a cura do Senhor vai te alcançar Em nome de Jesus Nós ordenamos Em nome de Jesus que os órgãos mortos tenham vida agora Nós ordenamos Que os ossos cresçam Nós ordenamos Que colunas voltem ao lugar Coágulos sumam Do cérebro De veias importantes Em nome de Jesus Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus Que está sobre todos os nomes Oh, como igreja Agora Como igreja local Nós nos reunimos E declaramos Que ao som desses tambores Os anjos do Senhor vão agir Vão agir E os espíritos de enfermidade terão que sair Baterem retirada Agora 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 as outras E elas E elas E elas E elas P legitimate em todo oäg Coloque a mão sobre o seu coração agora Isso Coloque a mão sobre o seu coração O Senhor vai arrebentando as cadeias agora, Pai Nesse lugar Cadeias de incredulidade Em nome de Jesus Cadeias de homossexualismo Em nome de Jesus Senhor Todo aquele que se sente aprisionado agora Cadeias Se rompam em nome de Jesus Quebrem agora Cadeias espirituais Quebrem agora Domínios espirituais Que o Espírito Santo agora Invada o seu coração, a sua mente Todo o teu ser Sinta o carinho do Espírito Santo agora O quebrantamento do Espírito Santo Ele é manso e humilde Jesus é manso e humilde Que o Espírito Santo é carinhoso Ele te abraça agora Como você nunca foi abraçado na sua vida Oh Ele te completa Como você nunca foi completado na sua vida Oh A CIDADE NO BRASIL Mais, Senhor! Mais um som! Mais um som! Oh! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! O Teu caminho é perfeito. A Tua palavra é poder. Se é aquele que quebra o homem, faz de novo. Não importa aonde o homem tenha chegado, o Senhor quebra. Amassa e faz de novo. Obrigada, Senhor, porque sempre tem jeito pra gente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo sujos, abandonados por todos, o Senhor sempre nos ama. Nessa noite, Pai, responde o coração quebrantado dessa gente. Responde, Senhor. Tudo que eu tenho a Te ouvir. Tudo que eu tenho a Te ouvir. Eu queria ter muito, muito mais. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. O quebrantado coração. É tocar o céu. É tocar a Deus. É tocar a Deus. É tocar a Deus. É tocar a Deus. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Moçado coração. Novação Bíblia. Um quebrantado coração. Toca a Deus. Traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Moçado coração. Age. Lalasão. Meu ancestors. Mjointe-os que abri-a-sô. Eu sei que move o coração de Deus, toca sim, aquele que clama seu nome, que crê em sua palavra, que espera em seu poder e promessa, Deus jamais desprezará. Teu quebrantado, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia doce. Pega as suas mãos e cante ao Senhor. Poderoso Deus, cante a Ele, o Criador. Poderoso Deus, minha alma anseia. Minha alma anseia. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, pod 2022. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Anseio, anseio, eu quero, eu choro, eu te quero. Quero mais, conhecer-te mais, oh poderoso Deus. Minha alma, minha alma anseia, caminhar pelos teus rios de vida, e subir em tua presença. Quero mais, colocar meu rosto aos teus pés, oh, e chorar por tudo que tu és. Eu quero sim, eu quero, eu quero, eu quero subir em teu colo. Eu quero prender teus vestidos em mim, eu quero, eu quero, sentir o cheiro dos teus cabelos. E dormir em teus braços, Senhor. Tu jamais desprezarás Jamais desprezarás Um quebrantado coração Ah, Senhor Só o que vale a pena, Senhor, a tua presença Oh, Senhor, os aplausos não valem a pena As luzes não valem a pena, a tua presença Existe um lugar Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro aflama os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar Leva-nos, Senhor, a Tua presença Em Tua presença, leva-nos Os aplausos não podem nos comprar Nenhum orgulho, nem dinheiro, nem a fama Livra-nos, Senhor Leva-nos à fenda da rocha Existe um lugar Na fenda da rocha Vem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Um lugar, um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro Onde o dinheiro, a fama A fama, os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em Teus braços Amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Descansar em Teus braços De amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Tua presença, Senhor Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Pra sempre Pra sempre, Senhor Ah, como é bom cantar isso ao Senhor Faça um olhar apaixonado pra Ele agora, meu filho Oh, olhe pra Ele e cante isso Oh, olhe pra Ele e cante isso Com olhar apaixonado Por favor Tua presença, o lugar Do meu coração Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No Seu coração A igreja se coça A igreja se rende em adoração Oh, eu me rende em adoração Eu quero tocar Eu quero tocar Eu quero tocar Eu quero tocar Onde um filho toca Na intimidade Na adoração Como um filho eu quero Um abraço Me envolver em Tua graça Mas não quero tocar Só na Tua honra Eu quero tocar Onde? Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rombam Eu tenho que chorar, Senhor As mãos se levantam Eu tenho que chorar, Senhor Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque no seu coração A igreja se mostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rombam Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se mostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque no seu coração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração 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 Toma um toque, ó Senhor O Teu toque, toca agora, Senhor Toca o nosso coração Toca, 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 toca a vez Toca agora Toca a nossa alma, toca a nossa mente Toca o nosso corpo a ver Com apenas um toque Vencerá Tua igreja no Brasil Traz-nos todas as almas, Senhor Um toque Amém Aleluia, aleluia, aleluia Eu aceitei Jesus numa casa como essa Levantei a minha mão no meio da multidão Fiz uma oração muito bonita com o pessoal que estava tocando Porque eu achava que crente não tocava nada Não cantava nada Eu cantava na noite Então pra mim os crentes eram um bando de bitolados Esquisitos Quase que eu acertei Que eles eram extraterrestres Mas sabe, depois que eu fiz essa oração No meio da multidão Ninguém me conhecia Eu estava lá no cantinho Chorei muito Eu fui pra casa naqueles dias Eu fui arrebatada Durante a madrugada Eu saí do meu corpo Fui andando pela casa E vi alguns demônios que estavam ali Atuando na vida da minha mãe Na minha Na minha casa, enfim Demônios que estavam guerreando contra as nossas vidas Os meus pais estavam separados naquela época E tinham acabado de se separar E eu estava numa guerra muito grande Psicológica naqueles dias Quem já passou por isso Sabe bem o que é Mas eu me lembro que Como boa desviada Criada na igreja Não é? Pela minha avó de igreja Fui criada por ela no evangelho Eu falei O que esses demônios estão fazendo aqui? E vi um trabalho de feitiçaria Na minha sala E fui jogar aquilo fora Com toda a coragem De uma boa criada no evangelho Que não era crente nada E que não tinha vida com Deus Lá fui eu Quando eu coloquei a mão naquele trabalho de feitiçaria Abriu-se uma janela no nada E uma voz como o som de muitas águas Ao mesmo tempo que era uma voz Era um rio Ao mesmo tempo que era um rio Era luz Aquele rio me atravessou o peito E me disse assim Não te deixes vencer Pois tu podes morrer Sem a luz do céu ver Lá do alto da cruz Chorram raios de luz Que te podem iluminar Só então és de ver Nunca mais vais morrer Pois Jesus veio pra te salvar Naquela hora eu falei Jesus Caiu a minha ficha, né? Eu disse Jesus E eu comecei a clamar Porque eu não tinha forças Pra lutar com aqueles demônios Que estavam ali E quando eu comecei a clamar A minha porta da sala se abriu Lembra que eu tava arrebatada, viu? Eu tava vendo isso tudo no mundo espiritual E a porta se abriu até o canto Da minha sala E um anjo de aproximadamente dois metros Do tamanho da porta Apareceu com cabelos de prata Presos pra trás Vestes brancas E com uma luz que eu nunca vi na terra Nem todos os refletores dessa casa Conseguiriam Chegar perto daquela luz Que irradiava Pelo chão do apartamento E tudo que tinha cor Ia cedendo a luz Que saia do corpo daquele anjo E tudo foi ficando em glória Em glória Em glória Em glória Sem que eu falasse nada Aqueles demônios começaram a passar Por debaixo da perna do anjo Sumiram Fugindo Aquele anjo tomou Aquele trabalho de feitiçaria Jogou fora E pela mesma porta Que ele entrou E foi embora Sem me dar a menor confiança Quero explicar uma coisa pra você Que os anjos Eles são co-servos São servos Dos servos de Deus Não recebem adoração Recebem ordens São seres ministradores Da parte do Senhor E a minha avó Estava jejuando por mim Alguns dias Pra que eu me convertesse Ao Senhor Jesus E largasse a vida Que eu vivia E o anjo foi lá Quando eu olhei Que tinha tudo acabado O anjo tinha ido embora O demônio tinha ido embora Eu olhei em volta Falei O que eu faço agora? Uma voz disse Dentro do meu peito Assim Não temas Volta E deita na sua cama Voltei Pulei na minha cama E bati sentada E quando eu acordei Eu que morava Dentro da minha mochila Peguei a minha mochila Fui pra casa do meu pai E disse Pai Você não sabe o que aconteceu Eu metralhei ele Com o que tinha acontecido A noite inteira E ele me disse Agora O que você vai fazer Da sua vida? Vai continuar na mesma? Eu disse pra ele Agora eu vou buscar Poder de Deus Se você quer aplaudir O Senhor Aplauda O Senhor direito Cheguei na igreja Muito esquisita Eu vinha da noite Eu cantava na noite Minhas roupas eram esquisitas E as pessoas me olhavam Meio assim Quem é essa menina Que chegou agora? Mas eu só queria Jesus Todos os apelos Que faziam Eu tava lá na frente Vai pra cura Eu vou Tá doente? Não Mas eu vou Vai pro ministério Pra missão Eu vou Eu vou Eu vou Gente Eu vou Toga a olho na cabeça Ora por ela Sacode ela Vamos lá Eu só queria Jesus 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 Ai como eu queria Jesus Que tinha me arrancado Na minha dor Como eu queria Ele Como eu queria Viver pra Ele Como eu queria me entregar A vida inteira pra Ele Como eu queria fazer qualquer coisa Qualquer coisa Que pudesse demonstrar A minha gratidão E o meu amor por Ele Eu queria passar horas Em Sua presença Eu queria me esconder Em Sua vontade Ah como eu queria E Deus me permitiu isso Sabe eu nunca sonhei Ser uma cantora evangélica Muito menos uma pastora Eu nunca sonhei Que o meu disco Ia tocar numa rádio Eu nunca sonhei Que eu ia viajar O Brasil e o mundo Mas um dia Deus falou Que faria isso E Ele é fiel Em Sua palavra No meio do caminho Eu cheguei a pensar Que isso era por causa de mim Que tola Mas Ele é tão misericordioso Que Ele me disse Não querida Não é bem assim Lembra das Suas promessas Lembra que você só queria Estar em minha presença Continue nesse caminho Eu não sei se você Entrou aqui dentro hoje Com a mesma dor que eu sentia Nas minhas noites de álcool E de solidão Mas eu quero dizer pra você Que Jesus pega um nada Um ninguém Um coisa nenhuma E faz um certo dEle Deus pega alguém Que ninguém tem esperança E faz boca dEle na terra Nós somos boca do Senhor Na terra nessa noite E eu quero que você Agora ore comigo Eu não sei qual é a tua dor Mas o Senhor sabe Eu não sei qual é o teu pecado O teu peso Todo mundo tem um peso Até que encontra Jesus E pega o fardo dEle Que é suave Que é leve Eu não sei qual é o teu peso Nessa noite Mas uma coisa Eu tenho certeza absoluta Que Jesus Cristo Quer te livrar desse peso agora E fazer de você Boca de Deus Na terra Deus tem sonhos maravilhosos Com você Nós teríamos que ficar A noite inteira Pra te contar isso Mas tudo que você Precisa fazer É o que eu fiz Naquela noite É levantar a mão E aceitar Jesus Como salvador Eu adoraria abrir Um corredor de vida Aqui no meio Mas eu não sei Se tem jeito Eu acho que não dá Nem pra chegar pro lado Mas aí é onde você está Vocês querem tentar? Então abre Abre aqui na minha frente Vai limpando Vai passando Porque o sangue de Jesus Vai passar nesse corredor agora Oh Deus Luz Senhor Coloca a mão no seu coração Enquanto o corredor está sendo aberto E canta comigo assim Talvez essa seja a sua canção Espírito Santo Ore dormir Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Se você quiser vir Se você quiser vir Aceitar a Jesus Você pode sair do seu lugar E passar pelo corredor Me ajude Nas minhas fraquezas Não sei como Devo pedir Espírito Santo Vem interceder Vem interceder Por mim Todas as coisas Cooperam Comprar o bem Para aqueles que amam Assim Espírito Santo Venha orar por mim Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Venha orar por mim Venha orar por mim Estou perdido Mas o meu amor Está subindo Vinde a mim Vós que estás cansado Oprimido E sobrecarregado Vinde Provai de mim Que sou manso Humilde Vinde a mim Eu vos aliviarei Oh Deus Aliviador do teu povo Também Senhor Todos os desviados Todos aqueles Que largaram a sua casa Ou que te abandonaram Traz de volta agora Senhor Para o teu aconchego Para o teu braço Para o teu amor Jesus Todas as coisas Cooperam Para o bem Para aqueles que amam Assim Espírito Santo Venha orar Estou Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Estou sentindo Teu coração Está perdido Mais uma vez Estou sentindo Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Está perdido Oh Deus Mais o meu favor Oh Senhor Estou sentindo Você que está em casa agora Coloca a mão no seu coração Onde você estiver Onde você estiver Isso Nós vamos orar Essa oração é para os que estão aqui E para os que estão assistindo Em hospitais Em casa Não importa Só Deus sabe aonde Essa oração vai chegar Coloca a mão no seu coração Você que veio Você que veio à frente Você que não conseguiu chegar Porque já está cheio Você que está em cima Na galeria Nos camarotes Você quer aceitar Jesus Como salvador A Bíblia diz que Com a tua boca Se tu confessares Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Que morreu E que ressuscitou Dentre os mortos Você está salvo E a tua mão levantada E a tua vinda ao apelo Significa Eu creio E eu quero Jesus Coloca a mão no seu coração Repita comigo assim Senhor Jesus Nessa noite Eu te recebo Como meu Senhor E como meu Salvador Muda a minha história Transforma a minha vida Perdoa os meus pecados Porque eu te amo E quero fazer A tua vontade Senhor Quebra todas as maldições Da quarta A primeira geração Eu jogo sobre a cruz agora Todas as maldições Porque Jesus se fez Maldição por mim E o mal sem causa A maldição sem causa Não há de prosperar Eu te recebo E te confesso Como meu Salvador Amém? Receba a sua nova vida Receba a sua nova vida Você tem como herança Ao batismo com o Espírito Santo Quem recebe Jesus Tem direito ao batismo Com o Espírito Santo Então clame pelo batismo Com o Espírito Santo Viu? Seja batizado com o Espírito Santo E com fogo Para incendiar as nações Com a verdade do Evangelho Viu? Vá em paz Seja uma nova criatura Em nome de Jesus Essa é a hora de cura interior Cura na sua alma Você vai pedir para o Senhor Te consolar agora Você vai balançar assim Dos braços do Senhor Para lá Para cá Isso Deixa Ele te abraçar Lembra-te de mim Toca-me agora E sararei Lembra-te de mim Passa os teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Vem me consolar O meu coração Está tão aflito Vem me acalmar Vem me acalmar Em meu coração Há um deserto Vem me saciar Peça agora ao Senhor Levante as suas mãos Vem me consolar 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 Peça ao Senhor Esse consolo agora Mantenha a mão No seu coração Deus está mergulhando fundo agora No seu coração Sarando as suas feridas Sarando os seus traumas Sarando as palavras Que você não ia conseguir Que você não ia chegar Que você não ia ser ninguém Eu sou o Senhor Que te sara Nessa noite Oh, diz o Senhor Lembra-te de mim Toca-me agora Toca-me agora E sararei Lembra-te de mim Faça os teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Senta a paz Senta a paz do Senhor Vem me consolar 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 Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem Espírito Consolador Vem me consolar Eu te amo Espírito Santo, eu te amo Com toda a minha força Aleluia Aleluia, aleluia Eu falei de um tempo aqui de começos, né? Eu falei de Do tempo aqui eu não esperava nada E eu queria recordar com vocês Algumas canções que marcaram a minha vida Tenho certeza que de muitas pessoas E Fique à vontade Pra agradecer a Deus o que Deus fez na sua vida Amém? Amém? Na clareza do Teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da Tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Vou viajar Pelo ar Com você Pode mostrar em Tua mão Não haverá mais a dor Que eu sofrer Vem que comigo é o Seu lugar Oh, vem, vem Aqui comigo é o Seu lugar Oh, vem, vem Aqui comigo é o Seu lugar Mais um dia Ele encontrou Alguém diferente Mudou sua mente Mudou pra sempre Seu coração Na nossa vida Deus tem sentido a vida Só há um Deus que faz O homem renascer Só há um Deus que transforma Só há um Deus que liberta Jesus Rei dos Reis Desde o começo Nós tivemos a preocupação De cantar pra casais A preocupação de dizer Que o casamento é verdade Que é plano de Deus Que Deus quer a família Deus quer o casamento Muitas pessoas perderam Grandes oportunidades De dizer Eu te amo Eu te quero Deus que me deu você E por orgulho Muitos Não voltaram atrás Mas eu queria lembrar Uma que diz Meu coração Se o meu coração Te chamar Vem de peça Correndo Não dá pra esperar Guardo em meu peito Um sonho de amor Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Para amar Você Depois desse cd Eu comecei a cantar Eu comecei a cantar essas canções Eu comecei a cantar essas canções Que fizeram muita Muita reviravolta no meu coração Me fizeram Me ensinaram a pregar Me ensinaram a pregar Foi muito legal regravar essas canções Eu comecei a cantar as 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 canções Se você se arrepender E crer no Salvador Jesus é a razão da vida Nunca mais irá sofrer E nem te sentirá Se você Se você se arrepender Jesus é a razão da vida Nunca mais irá sofrer E nem te sentirá Sozinho nessa vida É só deixar Vamos lá É só deixar Ser seu amigo Ele traz de volta Alegria Vamos voltar pra nossa ordem Que eu voltei lá em 93 agora Vamos lá Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor Descer nesse lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor Descer nesse lugar Eu quero ouvir você Eu quero ver agora o seu poder A sua glória do Senhor hoje eu vou levantar as mãos e vou receber Vou ouvir o seu nome Eu quero ver agora o seu poder A sua glória do Senhor hoje eu vou levantar as mãos e vou receber Vou ouvir o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje eu vou levantar as mãos e vou receber Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão A sua glória do Senhor hoje eu vou levantar as mãos e vou receber Oh, vá no seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Oh, vá no teu nome Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Oh, vá no teu nome Vou levantar as mãos e vou receber Oh, vá no teu nome Vou levantar as mãos e vou receber Oh, vá no teu nome Com alegria venho à casa de Deus Com alegria dar o melhor de mim Com alegria quero explodir em louvor Com alegria meu louvor O céu subirá com alegria O céu cairá É Deus no meio da igreja Chuva Chuva Glória Graça É Deus no meio da igreja Cura Lida Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Venho à casa de Deus Com alegria Com alegria Quero explodir em Vista Vida ور Deus te abençoe, menino Chuva, glória, graça, é Deus no meio da igreja Cura, vida, fogo, 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 fogo É Deus no meio da igreja Chuva, glória, graça, é Deus no meio da igreja Pura, vida, fogo Naqueles meios daqueles E quando tem, e quando tem, e quando tem cura E quando tem salvação E quando tem fogo, 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 fogo É Deus no meio da igreja É Deus, é Deus, é Deus Mais uma chance pra vocês darem um brado Como deveriam ter dado É Deus no meio da igreja Aleluia! Aleluia! Calombi, calombi! Vamos lá! Sinta a salvação, cante aleluia Sinta a salvação, dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo, mal não pode A alegria do Senhor que me faz Seu de Deus, você também Não pare de louvar Sinta a salvação Aleluia! Glória a Deus! Tua vida está em Cristo, mal não pode te tocar A alegria do Senhor que me faz glorificar Sei que Deus, você também Não pode te louvar Ninguém pode parar minhas mãos 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 Deus abençoe a Deus Deus abençoe vocês Ninguém pode parar minhas mãos 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 Ninguém pode parar minhas mãos